Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago a resenha finalmente do creme óleo de coco da Anei. Eu já trouxe aqui pro canal a resenha do creme Cachos Volumosos da Anei. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem. E vocês me pediram muito a resenha do óleo de coco, mas eu não estava encontrando na versão pequenininha de 300ml. E a minha amiga Rebeca Cavalcante, que também é youtuber, conseguiu comprar pra mim e me deu de presente pra testar pra vocês. E hoje eu vim finalmente trazer a resenha desse produto pra vocês. A proposta desse produto é atender cabelos crespos e cacheados. Ele promete nutrição, deixando os cachos definidos. Sela a cutícula, reduz o frizz e também é totalmente liberado pras técnicas de no e de low pool. Ai meu Deus, tem um cabelo dentro do meu olho! Acho que eu consegui tirar. E ele também é liberado pras técnicas de no e low pool e não tem silicone na composição. Aqui vem 300ml de produto, é uma quantidade bacana. A embalagem é de bico dosador, o que é ótimo, porque trava e não vaza. Isso é muito bom, eu gosto bastante de embalagem de creme de pentear de bico dosador. Eu acho que é o melhor tipo de embalagem, sendo bem sincera pra vocês. E o cheirinho é de coco com leve toque de acetona. Talvez eu esteja louca? Talvez eu esteja louca. Mas eu sinto um fundo de acetona, sabe? Removedor de esmalte nele, tá? Talvez eu esteja realmente louca. Agora pro tópico de textura e aplicação desse creme. Ele é um creme que tem uma textura entre densa, tá vendo? Ele não escorre fácil, mas ele também não é super... Não é super grosso. Quando você espalha na mão, você sente que ele não é super grosso. Mas eu sinto um toque oleoso nele, que eu não sinto no cacho de volumosos da Ney. Quando eu passo a mão assim nele, ele desliza mais fácil. Ele não tem uma textura mega aguada, sabe? Creme oleoso e tamirismaya não nasceram um pro outro, gente. Não nasceram mesmo. A aplicação foi um pouco complicada. Eu uso pouquíssimo produto no meu cabelo, né? Meu cabelo pesa com facilidade. E a quantidade normal que eu uso normalmente pesou. Então eu tive que usar menos quantidade. E mesmo assim, eu senti que tava transferindo óleo do meu cabelo, tá? Apliquei com mais e menos água. Então, assim, a aplicação pra mim não foi fácil. Porque essa coisa desse toque oleoso dele tava pesando no meu cabelo. E não estava funcionando, tá? Tópico de composição desse produto. Assim como o cacho de volumosos, a composição dele é muito básica, assim. Ele tem o cetério álcool, a glicerina, o centrimônio cloride. Tem o óleo de coco. E daí em diante é só conservante e ácido lático, tá? Não tem mais muita coisa, não. É uma composição bem curtinha. É uma composição hidratante e nutritiva. Não tem nada aqui reconstrutor, tá? E só isso mesmo. Assim, é uma composição bem curta. É, pra vocês terem uma ideia, isso aqui é a composição. Tópico de resultados, meu povo. O que que eu achei desse produto? O que que rolou, Tamires? Me conta aí o que que houve na hora da aplicação. Então, gente, como eu falei pra vocês, a aplicação não foi fácil. Eu testei de várias formas e não consegui encontrar uma forma que ele não pesasse no meu cabelo. O que me leva a crer que não é um produto feito para o meu tipo de cabelo, tá? Meu cabelo pesa com facilidade, meu cabelo tem porosidade baixa. Eu gosto sempre de pontuar isso, porque às vezes a gente não gosta de um produto e aí todo mundo acha que o produto é ruim e não é isso. Visualmente, não fica feio o cabelo. O cabelo fica murcho, tá? Fica um pouquinho definido e tal. Não fica o melhor resultado, o resultado que eu mais gosto. O problema maior pra mim é transferir óleo. Ele transfere muito óleo. Eu transfere óleo pra tudo, pras minhas costas, pro meu rosto. Meu rosto já é oleoso, então eu fico muito agoniada. Ele me lembrou, inclusive, o Curly Whirly da Lola. Eu falei sobre o Curly Whirly aqui, que teve o mesmo problema comigo. E o meu cabelo, ele não comporta, ele não suporta tanto óleo. Ele satura mesmo e começa a expulsar. E parece que o óleo sai todo do meu cabelo e vai inteiro pro meu corpo. Então, infelizmente, eu não gostei do produto. E por que eu tô fazendo uma resenha negativa, já que eu não gostei do produto? Porque ele pode ajudar muita gente que tem um cabelo que gosta mais de óleos, que tem um cabelo que suga mais óleos, que precisa dessa coisa do controle da porosidade, do controle do frizz, de alinhamento, de peso mesmo, tá, gente? Então, é um produto que não deu certo para o meu cabelo, mas que pode dar certo para o seu cabelo. E por isso que eu tô trazendo a resenha dele aqui. E até a título de vocês compararem as duas resenhas e verem qual que vai atender melhor o cabelo de vocês. Preço desse produto, gente, R$3,99. Se eu não me engano, foi o que a Rebeca pagou. Acho que é R$3 ou R$4,99, alguma coisa assim. Ele é muito barato. Aqui no Rio de Janeiro a gente encontra na Rio Bel, tá? E em outras lojas eu não sei, em outros estados eu também não sei, mas eu só vi na Rio Bel. E se eu não me engano, também tinha na Bela Ferraz, tá bom? Então, acho que vocês encontram na Bela Ferraz também. E vamos para a avaliação em gatinhos desse produto. A proposta do produto eu achei bem bacana. Eu acho que vai atender a grande maioria dos cabelos cacheados e crespos. Então eu vou dar 5 gatinhos para essa proposta. Tópico de embalagem, cheiro e quantidade. Também é uma embalagem boa, que eu gosto. Uma quantidade que eu considero muito tranquila, assim. Dá para usar bastante o produto. Pelo preço, tá ótimo, 300ml. O cheiro também é muito bom. O cheiro de coco, que eu adoro. Não fixa no cabelo, pelo menos no meu não fixou. Então eu também vou dar 5 gatinhos para esse tópico. Tópico de textura e aplicação. A aplicação foi muito difícil para mim, gente. Infelizmente eu não encontrei, como eu falei para vocês, uma forma de usar. Às vezes quando o produto é pesado, eu consigo achar outras formas de me dar bem, me adaptar com ele. Mas nesse caso aqui, eu não encontrei. Então, nesse tópico, eu vou dar 2 gatinhos. Resultado do meu cabelo, eu acho que foi o resultado que eu detesto, assim. Porque eu não gosto dessa coisa do óleo transferinho. Então, nesse tópico de resultados, eu também vou dar 2 gatinhos. Tópico de preço, gente. O que eu achei do preço desse produto? Muito bom. Maravilhoso. 3,99, gente. 4 reais o produto. Óbvio que a gente ama um preço desse para um produto que promete nutrição, que promete, sei lá, as cutículas, reduzir o frizz. E se não der certo no seu cabelo, você não vai ter gastado tubos de dinheiro. Então, nesse tópico, eu também vou dar 5 gatinhos. Chegamos a um total final de 3,8 para esse produto. É... não é uma nota muito boa. Mas, pelas características que eu dei aqui na resenha, eu acho que vocês conseguem entender o meu lado, né, gente? Por que que eu não gostei do produto. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa resenha. Que tenha esclarecido, que vocês tenham compreendido como que o produto funciona para fazer uma compra mais consciente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar nas suas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!